Oi meninas, o modelo de hoje é uma flor super fácil em aquarela. Então vamos começar. Então primeiro comecei passando duas camadas da tinta branca acrílica fosca. Usei um pincel chanfrado para passar a tinta. Quem quiser também pode usar o top coat em gel e lixar com uma lixa bloco. Para fazer a técnica da aquarela, a unha precisa ficar áspera. E aí comecei a fazer a decoração. Eu estou usando o pincel de detalhe da Kondo. Ele é um pincel de pelo de Marta, de cerdas naturais. Lembrando que a lista de materiais completa de todos os produtos que eu uso no vídeo, deixe sempre no meu site que é alinemakeline.com.br E aí para fazer essa florzinha, vocês vão primeiro puxar as laterais dela, em seguida fazer um V bem no meio, para poder formar a pétala. E aí depois vocês vão continuar fazendo a mesma coisa nas outras. Fiz algumas flores nas laterais. E alguns detalhes, alguns tracinhos e algumas bolinhas. E aí, puxei alguns tracinhos no meio da florzinha, para formar o miolinho. E agora para fazer a pintura super simples, vocês vão molhar o pincel na água, ou borrifar com água toda a palheta. Isso se ela estiver seca, tá? E aí vocês vão pegar um pouco da tinta vermelha. Colocar no meio da florzinha. E depois pegar a cor amarela e passar na ponta de todas as pétalas. Isso também é um detalhe com o amarelo na unha. E aí vocês vão mesclar as duas cores. Sempre limpando o pincel no papel toalha. E tá pronto. Agora é só finalizar com o extra brilho. E aplicar uma pedrinha no meio. Isso é opcional. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho